Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixem de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões podem deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula! Olá, gente! Nossa aula de hoje, vamos falar um pouquinho de números quadrados perfeitos. Então, para isso, vamos pensar na seguinte ideia aqui que temos. Os números naturais que são quadrados de outros números naturais são denominados números quadrados perfeitos. Então, qual é o exemplo que temos aqui? 16. 16 é o número quadrado perfeito. Por quê? Porque ele equivale a quem? Ao número 4 elevado a quem? Ao quadrado. Por quê? 4 vezes 4 é exatamente 16. Então, 16 é um quadrado perfeito. Por quê? Porque ele equivale a exatamente quem? A exatamente 4 ao quadrado. E 4 ao quadrado é quem? É 4 vezes 4, que é 16. Ou seja, ele é resultante de um número aqui elevado a 1 quadrado, que é o 4. Certo? Então, vamos agora pensar na ideia do seguinte aqui. Reconhecendo se um número é um quadrado perfeito. Então, vamos pensar o seguinte. Vamos reconhecer se um número é um quadrado perfeito utilizando o quê? A fatoração. Ou seja, vamos fatorar na forma completa um número. E se todos os fatores tiverem expoente par, o número será um quadrado perfeito. Ou seja, caso um dos fatores não apresente expoente par, o número não será quem? Um quadrado perfeito. Ou seja, qual é a metodologia que vamos usar? Vamos fazer a fatoração do número por completo. E se todos os meus fatores aqui tiverem um expoente par, então o número será um quadrado perfeito. Ou seja, vamos observar primeiro quem? Esse primeiro exemplo que temos. Vamos fazer primeiro aqui com 144. 144 é um número par, então dá para dividir por 2. Então, 144 dividido por 2 dá exatamente 72. 72 é par, então dá para dividir por 2. Então, 72 dividido por 2 dá exatamente 36. 36 é par, então dá para dividir por 2. 36 dividido por 2 dá exatamente 18. Por sua vez, 18 também é par, então dá para dividir por 2. 18 dividido por 2 dá exatamente 9. 9 agora é um número ímpar, não dá para dividir por 2, mas dá para dividir por 3. Então, 9 dividido por 3 é exatamente 3. E 3 dividido por 3 é exatamente 1. Ou seja, fizemos a fatoração completa aqui do 144. Agora, vamos observar os fatores e vamos observar o expoente. Os fatores que eu tenho aqui são 2 e 3. Então, 2 aqui está elevado a que potência? 1, 2, 3, 4 vezes ele apareceu aqui. Então, eu tenho 2 aqui, que é a base, elevado a expoente 4, ou elevado à quarta potência. Vezes quem? O outro fator que eu tenho aqui é o 3. O 3 está elevado a quem? Está elevado a exatamente 2. Observe que os expoentes são números pares. O que concluímos com isso? Que 144 é igual a quem? A 2 elevado à quarta potência, que multiplica 3 elevado à segunda potência. Ou seja, 144 é um quadrado perfeito. Por quê? Porque a multiplicação que envolve ela aqui, os expoentes são expoentes o quê? São expoentes pares. Vamos agora para o nosso segundo exemplo aqui. Temos aqui 120. 120 aqui, que eu tenho, é um número par. Se é um número par, dá para dividir por 2. Então, 120 dividido por 2 dá exatamente 60. 60 aqui também dá para dividir por 2, que dá exatamente 30. 30 também é par, então dá para dividir por 2. Então, 30 dividido por 2 é exatamente 15. 15 aqui é um número ímpar. 15 dá para dividir por 3 e também dá para dividir por 5. Então, aqui eu vou começar a dividir ele por 3. 15 dividido por 3 dá exatamente 5. E 5 aqui dividido por 5 dá exatamente 1. Observe, fizemos a fatoração completa aqui do número 120. Agora, vamos observar os fatores e quem? E os expoentes. Então, eu tenho aqui, de início, o fator 2. Então, o 2 aqui se repetiu exatamente quantas vezes? 3 vezes. Aí, eu tenho o fator aqui. Eu também tenho o 3. O 3 aqui só repetiu uma vez. Então, 3 elevado à primeira potência. E o 5 aqui só apareceu uma vez. Então, é 5 elevado à primeira potência. Observe os expoentes aqui, que a gente até circulou. São expoentes aqui ímpares. Então, o que concluímos com isso? Que 120 é igual a quem? A 2 elevado à terceira potência, que multiplica 3 elevado à primeira potência, que multiplica 5 elevado à primeira potência. Logo, 120 não é um quadrado perfeito. Por quê? Porque esses expoentes aqui são números ímpares. Então, gente, prosseguindo, chegamos aqui ao nosso terceiro exemplo. Observe que esse terceiro exemplo aqui foi o exemplo do começo da nossa aula, que era quem? O 16. Então, vamos aqui fatorar o número 16. Então, 16 é o número par. Dá para dividir por 2. Então, 16 dividido por 2 é exatamente 8. 8 é par. Então, dá para dividir por 2. Então, 8 dividido por 2 é exatamente 4. 4 também é par. Então, dá para dividir por 2. Então, 4 dividido por 2 é exatamente 2. E 2 também dá para dividir por 2. Então, 2 dividido por 2 é exatamente 1. Ou seja, fatoramos aqui de forma completa. Chegamos aqui no 1. Então, observe aqui que eu tenho só um fator aqui, que é o 2. Esse 2 aqui está repetindo quantas vezes? Está repetindo exatamente 4 vezes. Ou seja, 16 é igual a quem? A 2 elevado à quarta potência. Observe que o expoente aqui é um número par. Se o expoente é um número par, isso garante o quê? Que esse 16 aqui é quem? É um quadrado perfeito. Ok? Então, prosseguindo, temos aqui o nosso quarto exemplo e penúltimo exemplo da nossa aula. 450 é um número par, então, dá para dividir por 2. 450 dividido por 2 é exatamente 225. 225 é um número ímpar, ou seja, não dá para dividir por 2, mas ele dá para dividir por 3. Então, 225 dividido por 3 dá exatamente 75. 75 é um número ímpar, não dá para dividir por 2, mas ele também dá para dividir por 3. Então, 75 dividido por 3 dá exatamente 25. 25 aqui dá para dividir por 5. Então, 25 dividido por 5 é exatamente 5. E 5 aqui dá para dividir por 5, que dá exatamente 1. Ou seja, fatoramos aqui na forma completa, chegamos aqui em 1. Agora, vamos observar aqui os fatores. O 2 aqui só repete uma vez, então, é 2 elevado à primeira potência. O 3 aqui repete duas vezes, então, é 3 elevado à segunda potência. E o 5 aqui também repete duas vezes, então, ele é 5 elevado ao quadrado, ou elevado à segunda potência. Então, quem é 450? É 2 elevado à primeira potência, vezes 3 elevado à segunda potência, vezes 5 elevado à segunda potência. Então, observe que 450 não é um quadrado perfeito. Por quê? Porque aqui, nessa multiplicação aqui, aconteceu de ter um expoente ímpar. Então, se tem um expoente ímpar, o número não é um quadrado perfeito. Por fim, temos o nosso último exemplo, que diz o seguinte. 300. 300 é um número par, então, dá para dividir por 2. 300 dividido por 2, dá exatamente 150. 150 também é par, então, dá para dividir por 2. 150 dividido por 2, dá exatamente 75. 75 é um número ímpar, não dá para dividir por 2, mas dá para dividir por 3. Então, 75 dividido por 3, dá exatamente 25. 25 dá para dividir por 5, que é exatamente 5. E 5 dá para dividir por 5, que dá exatamente 1. Ou seja, fatoramos aqui na forma completa, chegamos aqui em 1. Agora, vamos observar aqui os fatores. Então, o 2 aqui apareceu exatamente duas vezes. Então, eu tenho 2 elevado à segunda potência. O 3 aqui só apareceu uma vez. Então, eu vou ter 3 elevado à primeira potência. E o 5 aqui apareceu duas vezes. Então, eu vou ter 5 elevado ao quadrado, ou elevado à segunda potência. Então, o que acontece com 300? 300 é 2 elevado ao quadrado, vezes 3 elevado à primeira potência, vezes 5 elevado ao quadrado. Observe aqui os expoentes. Aqui ocorreu ter um expoente ímpar. Então, se eu tenho um expoente ímpar, logo, 300 não é um quadrado perfeito. E assim, terminamos nossa aula.